Música Bom, você insiste em dizer que aqui estava sendo um sacrifício humano. Não, quando o texto diz Anatomy, refere-se também a retirar, a sair do local. Então, aquele que era dedicado, ele não participaria mais da sociedade em si, daquele povo. E há boas razões para isso. Infelizmente, eu deixei, eu pensei que eu tinha postado os dados no meu celular, mas eu deixei no computador do trabalho, então eu não posso estar postando, igual você está fazendo essa dinâmica aí, né? Mas a minha pergunta é, Ronaldo, você acredita de fato que Deus exigia sacrifícios humanos para cumprir um voto? Essa é a sua defesa mesmo? Paulo Furtado, você está fazendo uso de uma dinâmica muito interessante, que é tentar me colocar contra a multidão, né? E isso, apesar de ser bem inteligente, não vai funcionar. Porque aqui eu não estou falando, olha, eu acredito nisso, eu estou falando assim, o texto diz isso. Você consegue entender a diferença? Não importa se o texto te agrada, ou a minha agrada, ou agrada a sua fé, ou agrada a minha fé. Isso não importa, o texto diz o que diz, independente se você gosta ou não. E o que eu estou mostrando é exatamente isso. O texto diz isso porque está escrito isso, independente se você vai gostar ou não. Tá certo? Então, a minha resposta é direta, não importa o que eu penso. Eu estou mostrando o que o texto diz, independente se você gosta ou não. Bem, a minha pergunta seria com base na tua afirmação. Porque eu concordo com o texto, assim que você também concorre. No entanto, estamos tendo conclusões diferentes. Por isso que eu te perguntei especificamente a você. Porque essa bíblia que você colocou aqui, a bíblia hebraica, Ela diz assim, Toda consagração para pagar o resgate da avaliação da pessoa condenada à morte não poderá ser feita. A pessoa será morta. Então, Ronaldo, esse texto sugere o seguinte, se alguém que é condenado à morte por algum crime que ele cometeu, e ele foi sentenciado à morte, ele poderia se valer, teria uma validade, se ele se autoproclamasse como um adorador, se dedicar ao Senhor, e ser livrado da morte. Nesse sentido, ele será morto. É isso que essa tradução está sugerindo. Por isso que eu te perguntei especificamente o que você faz. Se você acredita que o camarada é morto em nome do Senhor, porque foi feito o voto, ou ele é morto porque ele já foi condenado à morte, como essa tradução que você colocou. Essa minha pergunta é retórica. Não estou lhe fazendo a pergunta, até porque essa é a minha réplica. Nenhuma. Tempo.